Olá meus amigos, tem um tempinho que eu não falo sobre esse assunto, mas quais são as novidades no tratamento de hemorroidas? Será que existe alguma? Todo ano eu faço um vídeo aqui mostrando qual que é o tratamento atual de hemorroidas e tem muita coisa nova pra gente conversar. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, me chamo Marcelo Bernec, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Vamos direto ao assunto então. Hemorroidas, né gente? Tem muita gente que sofre e tem tratamento. E o tratamento pode ser desde mudanças de hábito de vida, procedimentos de consultório e também cirurgia. As mudanças de hábito de vida tem a ver com os cuidados com a região. Então quando a gente tem um bom funcionamento intestinal, a gente vai machucar menos a região. Isso todo mundo deveria fazer. Um bom funcionamento intestinal, gente, é ir ao banheiro sem ter que fazer muito esforço. Não precisa ser todo dia, não precisa ser várias vezes ao dia, mas as fezes têm que ter uma consistência pastosa e que não machuquem a região do ânus. E pra isso tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é uma alimentação adequada, comendo bastante fibra e tomando líquido. E também evitando alimentos inflamatórios. Quer exemplo de alimentos inflamatórios? Refrigerante, bebida alcoólica, os industrializados e ultraprocessados, os embutidos, a fritura, o excesso de carboidrato simples. Então vamos evitar os doces, as massas, pães, bolos, isso aí não é que não possa comer, mas não deve ser uma coisa muito frequente nem em grande quantidade. Então isso é o básico, né gente, comer fibra, folha, fruta com casca, a laranja com bagaço, mamão, coisas que vão ajudar um bom funcionamento intestinal. Agora, como eu falei, isso aí todo mundo deveria fazer. Um bom funcionamento vai ser fundamental pra controlar os sintomas de hemorroida. Mas e os tratamentos? O que a gente pode fazer pra melhorar? Então a hemorroida a gente tem graus. Como você sabe, nós temos hemorroida de grau 1 até grau 4. A hemorroida grau 1 é aquela que fica dentro do ânus e nem sai. E a grau 4 é aquela que já saiu e fica pra fora mesmo. Isso, gente, vai definir quais tipos de tratamento a gente tem disponíveis. As hemorroidas de grau 1 a 3, muitas vezes a gente tem opções de tratamento de consultório. Entre elas, nós temos a ligadura elástica, que eu já falei aqui. É um tratamento que a gente coloca um anel elástico que vai estrangular a hemorroida. É um tratamento muito pouco doloroso e com resultado muito bom. Só que não serve pra todo tipo de hemorroida. Vai ser então normalmente até aquelas hemorroidas grau 3 e alguns casos muito selecionados de grau 4. É um tratamento que, quando bem indicado, tem um resultado muito bom resolvendo totalmente os sintomas de hemorroidas. Aquela saída, prolapso, sangramento e também com muito pouca dor. É claro, gente, que todo procedimento pode causar dor. Especialmente se for uma ligadura baixa ou naquela parte de transição pra hemorroida externa. Então, nesses casos, pode ser doloroso sim, mas ainda assim com resultado muito bom. Existem outros tratamentos também de consultório. A gente tem a opção de aplicar algumas substâncias ali, fazendo aquele caso da escleroterapia. Nós temos a crioterapia. Nós temos infravermelho. Algumas opções que a gente pode usar no consultório. Elas vão ter um resultado equivalente ao da ligadura elástica, sendo opções de tratamento. Agora, em aquelas hemorroides que a gente considera que não seriam uma boa opção pra fazer o tratamento de consultório. O que a gente tem de opção? Aí, gente, nós vamos entrar na parte da cirurgia. E a cirurgia, nós temos várias opções. Por isso que eu falei que tem algumas novidades, inclusive o uso do laser. Então, vamos entender quais são as principais opções de tratamento cirúrgico da hemorroida. O tratamento considerado padrão ainda seria a cirurgia com a retirada da hemorroida. Aí a gente tem algumas opções. Cirurgia fechada, cirurgia aberta. O que seria a diferença entre elas? A cirurgia fechada, a gente tira a hemorroida e fecha a ferida, com pontos. E a cirurgia aberta, a gente tira a hemorroida e deixa a ferida aberta. Ambas vão ter um resultado muito bom. Só que estão associadas a muita dor no pós-operatório. Porque a gente tira a hemorroida e deixa uma ferida naquela região. Ainda assim, são consideradas o tratamento padrão. Por quê? São cirurgias muito eficazes em resolver os sintomas. E elas têm uma baixa taxa de recorrência. Então, gente, quando eu falo de cirurgia de hemorroida, muita gente fala, mas a hemorroida volta. Na verdade, gente, voltar é a exceção. Essas cirurgias são muito eficazes em resolver. Mas o que há de novo no tratamento cirúrgico das hemorroidas? Eu já falei num outro vídeo que nós temos técnicas sem corte. Por exemplo, técnica THD. Nós temos a técnica Rafaello. E também nós temos técnicas que vão usar grampeadores. Na técnica THD, a gente vai identificar o vaso de sangue que vai para a hemorroida. E nós vamos dar um ponto nesse vaso. Cortando o fluxo de sangue para a hemorroida. Fazendo com que ela murche. Só que fazer somente isso não vai ter um resultado tão bom. Porque a gente cortou o fluxo, mas o tecido permanece ali. Fica um tecido flácido que vai continuar causando sintomas. E é por isso que nessa técnica a gente faz também uma hemorroidaopexia. A gente vai fazer uma sutura na hemorroida voltando ela para o lugar. Sendo uma cirurgia bastante anatômica. Porque a gente não vai retirar tecido. A gente vai fixar, murchar e voltar a hemorroida para o lugar dela. Então é uma cirurgia muito boa. E ela pode ser associada à retirada de peles também. Se a pessoa tiver muito excesso de pele, a gente pode fazer uma técnica combinada. Então é uma técnica muito boa associada a menos dor no pós-operatório. Agora uma novidade nessa técnica seria a gente não usar um Doppler para identificar o vaso de sangue. Mas fazer através de um toque. Com o próprio dedo identificando onde que passam os vasos de sangue ali. Essa técnica então vai ser direcionada para a anatomia. Então nós vamos adaptar para aquele caso do paciente. Não preocupando com onde o vaso de sangue passa em si com o Doppler. Mas sim olhando a anatomia desse paciente e palpando a região. Com resultado muito bom também. E a vantagem seria a não necessidade de uso de um equipamento. Que vai aumentar o preço da cirurgia. E ter também resultados tão bons quanto. Então a gente poderia não usar um equipamento de Doppler. A gente vai pela anatomia do paciente. E com isso a gente vai ter um resultado tão bom quanto. Agora uma outra novidade. É associar essa ligadura. O vaso de sangue ali. Com técnicas com uso de laser. O laser gente. Nós temos mais de uma opção. Nós temos um laser que é cortante. Que eu já vou falar dele. E nós temos o laser de diodo. Que a gente usa uma fibra. Então imagina o seguinte. Primeiramente a gente faz o equivalente ao THD. A gente vai dar um ponto ali no vaso de sangue. Só que em vez de fazer a hemorroideopexia. A gente entra com uma fibra de laser. Dentro da hemorroide. Vai lá próximo de onde a gente fez a ligadura. E começa a aplicar o laser ali. A gente vai aplicando o laser em alguns locais. O que esse laser vai fazer? Inicialmente ele vai aumentar a temperatura. Ele vai selar vasos de sangue. E vai diminuir o tamanho da hemorroide. Só que na hora da cirurgia a gente não vê o resultado final. Esse resultado final vai vir com o tempo. A hemorroide ela murcha em torno de 40% durante a cirurgia. E depois com o passar do tempo. Vai tendo uma substituição daquele tecido. Ele vai murchar mais chegando ao resultado final. É uma técnica muito boa em resolução de sintomas também. Então a gente vai dar o ponto. Cortou o fluxo de sangue. E vai usar o laser dentro da hemorroide. Então essa técnica é uma novidade. E está associada a pouca dor no pós-operatório. Agora existe outra opção? Existe sim. Também novidade. O uso do laser de CO2. Que é um laser cortante. Nesse caso nós temos duas formas de utilizar o laser. Nas hemorroidas muito pequenas. A gente pode usar o laser na hemorroida mesmo. Ele é um laser que vai ter aquele feixe de laser. Que vocês conhecem de filmes. E que vai ajudar a murchar aquele tecido. Então hemorroidas pequenas. Plicomas. A gente pode não retirar tecido. E aplicar o laser para murchar o tecido ali. Voltando ele para o lugar também. Sendo uma técnica, como eu falei, muito anatômica. Só que em hemorroidas muito grandes. A gente vai precisar tirar tecido. E a gente pode usar o laser para fazer isso. Então a gente poderia fazer aquela técnica convencional. Que eu falei de retirada de hemorroida. Mas usando o laser para fazer o corte. Qual que é a vantagem? O laser ele é muito preciso no seu corte. E ele agride menos os tecidos. Ele causa menos lesão térmica. Que o eletrocautério causa, por exemplo. Ele vai causar também algum grau de hemostasia. Sendo melhor do que cortar, por exemplo, com um bisturi. Então seria um meio termo. Em termos de agressão da pele. Permitindo menos dor no pós-operatório. Que é o que os estudos mostram. Então, gente, de novidades nós temos aí o uso de técnicas de cortar o fluxo de sangue associado ao uso de laser. E a gente tem a opção de usar um laser cortante para retirada de hemorroida. Ou para murchar aquele tecido. Agora, existem diversas outras técnicas também. Eu falei recentemente aqui da hemorroidectomia ultrassônica. O que a gente faz? A gente vai fazer aquela retirada da hemorroida. Só que a gente usa uma tesoura ultrassônica. Que faz a coagulação dos tecidos através de uma vibração ultrassônica da pinça. Com isso, a gente vai tirar sem ter sangramento e sem causar muita agressão. Tem vantagem essa técnica? Pela literatura, seria a técnica com menor chance de voltar o problema. Então, teria uma vantagem, sim, em usar essa pinça. Também é uma novidade. E a gente pode usar também a tesoura coaguladora. Que seria o equivalente a um eletrocautério bipolar que fecha dentro da pinça. Causando a coagulação ali. Então, evitando sangramento e evitando manipulação excessiva dos tecidos. Nesse caso, o mais comum seria a tesoura conhecida como Liga Shure. Nessas duas técnicas, tanto de tesoura ultrassônica como de cautério bipolar. A gente tem que fazer a retirada dos tecidos. Então, a gente vai abrir a mucosa, abrir a pele e usar essa pinça naqueles tecidos vasculares da hemorróida que tem por baixo da pele. Causando a retirada com um ótimo resultado da cirurgia. Falei também, né gente, que nós temos as outras técnicas. Por exemplo, a técnica Rafaela, eu já falei aqui no canal. Que a gente vai usar a radiofrequência pra fazer uma ablação da hemorróida. Sendo equivalente àquela técnica que eu falei do laser. Mas usando uma outra forma de energia. Ela vai causar mais aquecimento dos tecidos e a gente deve sempre resfriar os tecidos pra evitar um dano térmico muito grande. Então, qual seria a vantagem do laser e essas novas técnicas que eu tô falando? A gente causa menos agressão tecidual. Causando um bom resultado com pouca dor no pós-operatório. É claro, gente, como eu falei lá no início da ligadura elástica. Toda técnica, ela pode estar associada a menos dor. Mas num caso específico, causar muita dor. Isso porque a resposta de cada paciente é muito individual. Complicações sempre podem acontecer, infelizmente. Mas, felizmente, elas são a exceção e não a regra. Então, essas técnicas tendo menos dor, em geral, vão ter um resultado muito bom pro paciente. Então, gente, esse é um vídeo de atualização. Eu tenho feito quase que todo ano um vídeo falando sobre o tratamento de hemorróidas. Quais são as novidades? Qual é o tratamento atual? E tem muita novidade sempre surgindo por aí. Inclusive, eu tô fazendo um curso pros médicos que quiserem aprender essas técnicas. Porque eu vejo que são técnicas que não são muito difundidas. E que, muitas vezes, quem sai prejudicado é o paciente. Um grande abraço. Você merece tudo de bom. Agora se inscreve aqui no canal e corre lá pro meu site. Toda semana tem textos de qualidade pra vocês sobre saúde intestinal. Grande abraço e até a próxima. E aí